O que é venido? Que é que é venido? Que é paz livre, Jesus? Que é venido? Que é venido? Que é venido? Que é venido? O que é venido? Que é venido? Que é venido? O que é venido? Que é venido? Que é paz livre, Jesus? E fé o trás Se por vir Faz Cristo E paura a fé Bom dia, veniu Bom dia, veniu E que deu Que faz Cristo E perdas Se por vir Faz Cristo E paura a fé Amém 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 Amém. 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 Amém, 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 amém. Se for a mulher, a de sua vida, Para mais que a milha geração, A vida de uma família, Que a vida de Deus, 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 Obrigado.